Caros amigos do Palmeiras, para celebrarmos o centenário do nosso time de coração, queremos provar que o nosso amor pelo Verdão não tem limites. E para comemorar essa festa, não tem lugar melhor do que na Itália. Agora estamos na cidade de Roma e aqui estamos expressando o nosso amor por essa sociedade esportiva. Orgulho dos palestrinos, orgulho dos paulistas, orgulho dos brasileiros e também orgulho de toda essa italianada. E para comemorar, vamos misturar o hino da Itália com o hino do Palmeiras. Quando surge a alve-verde imponente, palestra, Itália, no gramado em que a luta o aguarda, Palmeiras, Palmeiras. Vai palestra, vai Brasil, vai Itália!